E aí regueiros, a brincadeira acabou, porque o arregaçador vai começar Ele já deu a voz, pode pra roubar, sabe de nada inocente E aí regueiros, a brincadeira acabou, sabe de nada Esse é o Rafa Pasta, agitando a galera, galera, galera E aí regueiros, a brincadeira acabou, sabe de nada Quem não me conhece, já ouviu falar DJ Rafa Pasta Te incomodo? Que pena! Porque a sua inveja me fortalece sempre E aí regueiros, a brincadeira acabou, sabe de nada E aí regueiros, a brincadeira acabou, sabe de nada E aí regueiros, a brincadeira acabou, sabe de nada Você está curtindo DJ Rafa Rasta O magnata do Reg em Maceió